A gente sabe que é um grupo que tem bons atletas, porque a qualidade aqui é forte, pois foi montado esse grupo com uma escolha muito grande para esses atletas estarem aqui. A expectativa é a gente conseguir implantar o nosso modelo de jogo rapidamente, porque a competição já está dentro daquilo que a gente pensa que precisa para fazer um time competitivo. É agora colocar em prática aquilo que nós temos de ideia de jogo, variação tática, uma, duas, já que o tempo é um pouco curto, mas muito esperançoso de que os atletas consigam assimilar o mais rápido possível e a gente dentro de campo conquistar as vitórias, consequentemente passando de fase, buscar o acesso que é o objetivo principal do clube nesse ano.